Olá meus webes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vou mostrar para vocês uma dica simples aí para quem tá com dificuldade aí de ter vidas em Super Mario World tá morrendo direto aí então vou dar essa dica aí para vocês para vocês não sofrerem mais pela falta de vidas opa acho que eu passei do meu destino aqui vamos ver ah tá isso aqui mesmo o que eu vou fazer vou pegar esse P aqui vamos voltar um pouquinho já vocês vão entender o processo se vocês não saberem ainda olha só todas aquelas tartaruguinhas que estavam aqui no começo elas vão se transformar em moedinhas a gente pode pegar aqui ó a partir da terceira a gente começa a dar três vidas já interessante aqui pessoal vocês podem repetir o processo tá mas interessante aqui ó vocês podem sair da fase e aqui entrar de novo né também dá mas eu acho mais interessante tentar fazer de novo aqui sem sem morrer vocês vão entrar nesse cano aqui agora aqui ó e beleza agora só repetir o processo vamos voltar aqui a e aí 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 eu já passaram até passei aqui Vem aqui, vem. Passei mesmo. Beleza. Voltaremos. Agora aqui o processo é o mesmo, praticamente. Opa, perdi um ali. Vamos fazer tudo isso de novo. Beleza. Ah, sobrou um monteiro. Bom, ele vai até 99 só, né? Porque o máximo de contagem ali é até 99. Vamos ver se a gente consegue passar a fase ainda. Vamos lá. Beleza. É isso aí, então. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo. Beijo do nego.